Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo aí, já vai clicando ali no botão vermelho logo abaixo em se inscrever, se você gosta de marketing, digital, renda extra, inteligência artificial e muito mais, tá? Gosta de algum desses assuntos aqui, então vem fazer parte da minha comunidade e se inscrever no canal, já vai deixando o like e se inscrever também não custa nada, né? Só clicar ali, até porque você vai sempre receber vídeos novos sobre informações, muitas coisas bem legais e importantes para você, tá? Então, se inscreveu, deixou o like e olha só, vamos falar sobre Gemini, Gemini do Google, tá? Ele que vai brevemente, com certeza, vai estar substituindo aí o Google Assistente, então se você que tem Google Assistente, aquele lá que você fala, ok Google, não sei o que e tal, e continua, ele faz muitas tarefas aí no seu celular e ajuda muito, pode ter certeza aí, com o decoreiro do tempo, o Gemini do Google vai estar substituindo uma inteligência artificial muito boa e que vem para agregar. Muitas pessoas já conhecem e estão tendo que buscar, estão querendo buscar ele para ter no seu celular. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você duas formas para você obter ele neste momento no teu celular, tá ok? Então, até porque eu fiz também um vídeo, pessoal, recentemente aí fazendo uma comparação aí, ChatGPT versus Gemini, tá? Então, ChatGPT muitas pessoas já tem, já utilizam o computador, usam o celular e tudo mais, e o Gemini ainda está meio assim para celular, está bem complicado, mas a gente vai desenrolar uma forma aqui para você conseguir ter no teu celular também. E claro, por isso, se inscreve para você ficar por dentro e sempre atualizado sobre essas atualizações que vão vir por aqui, tá? Então, vamos lá, após a vinheta, mostrar para você tudo mais. Muito bem, pessoal, olha só, já estou com o celular aqui do lado e vou mostrar para você. Então, a primeira coisa, vamos aqui no Google, tá? E olha só, deixa eu abrir aqui, ó, para mim abrir o Gemini aqui, ó, para mostrar para você a primeira forma, para você que fica meio assim, porque assim, a segunda forma a gente vai instalar, é, bom, peraí, vamos lá, vamos por partes. Abriu o Gemini, tá? Você vai colocar aqui, ó, Gemini aqui no Google, ó, Gemini, é, google.google, vai abrir o site aqui, ó, primeiro link aqui, vai abrir ele assim. Primeira forma para você ter ele bem tranquilo é clicar aqui nos três risquinhos lá em cima e vir aqui em adicionar a tela inicial. O que que isso vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó, aqui, ó, cadê? Aqui, ó, cliquei aqui nesse botão, é como se fosse um aplicativo, como se fosse um íconezinho que vai estar salvo ali e sempre que você precisar, você vem aqui, ó, clicou aqui, ó, tá vendo, ó, aqui do lado do, aqui para cima da Microsoft, câmera, aqui, ó, esse aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui e mexer ele, esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o carinha, ó, tá? Vou deixar ele separado aqui, ó, mais aqui assim, ó, clicou nele aqui, ele já abre o Gemini, tá? Já vai abrir. Essa é uma forma para você ter rapidinho ele aí, fácil no teu celular aí para te abrir a qualquer momento ele que você precisar. Outra forma agora, pessoal, outra forma, a gente volta aqui então, vamos aqui no, no, no Google e você vai digitar, tá? Agora sim, eu quero deixar uma observação. Aqui a gente vai procurar por uma APK, tá? Ele ainda no Play Store não aparece, tá? Se você digitar na Play Store hoje, agora aqui em março, que nós estamos gravando esse vídeo, não, ainda não está disponível o Gemini do Google lá, não tá. Então, claro que daqui a pouco vai estar aparecendo lá, então fica inscrito aqui no canal, porque eu sempre vou estar mostrando para vocês os vídeos novos e assim que chegar a atualização na Play Store, vou estar comunicando vocês, tá? Tá? Me segue no Instagram também, lá também vou fazer stories, vou estar anunciando por lá, então fique ligado, tá? Então, olha só, aqui é um formato de APK, você vai colocar aqui em cima, ó, Google Gemini APK Mirror, como está escrito aqui, tá? Coloca bem assim aí, vê o que acontece? Vai abrir essa primeira opção aqui, você vai clicar nela aqui, ó, e vai abrir esse formato aqui, tá? Você vai fazer o que? Vai descer até aqui embaixo, ó, e vai estar vendo todas essas informações aqui, ó, e tem aqui, ó, Google Gemini, essa aqui, ó, a versão de baixo Nós temos a versão aqui de fevereiro já, que é a, no caso, a mais atualizada, tá? Então, pessoal, essa aqui, a primeira, é a mais recente, tá? Sempre vai tendo atualizações, como se fosse no Google Play, aí, né? Você vai clicar aqui na setinha para baixar, clica aqui naquela setinha para baixar, olha só aqui, ó, vamos ver aqui, vai rolar para baixo aqui, ó, vai aparecer essa opção aqui, ó, Tá, 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 75, vamos clicar aqui, ó, para baixar E até que a gente chegue aqui embaixo, ó, rolou, download APK 2.48 MB, clicamos aqui, então Aí ele vai pedir assim, ó, o arquivo pode ser nocivo, tá? Então, é porque assim, não está na Play Store, então, não, 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 às vezes eles podem dizer isso, porque não pode, parece ser um aplicativo não, é... Pode ter vírus, algo desse gênero aqui, mas o site aqui da Mirror é muito confiável, muitos vídeos, eu vejo muito vídeo no YouTube, muitas pessoas divulgando, muitas pessoas que baixam por aqui Então, ele é confiável, se você quiser passar ali primeiro para o antivírus, baixar, depois passar o antivírus para confiar mesmo e instalar no teu celular Show! Fazer o download mesmo assim, então ele vai baixar e logo vai vir a opção de abrir, tá? Até vou ver aqui em cima Aqui, ó, download concluído Clico aqui agora Aqui, ó, instalar o pacote, só uma vez eu coloco nisso Configurações de segurança, que tem que ir aqui para permitir, autorizar, instalar E ele vai instalar, instalando o Gemini agora Então tem as duas opções, né pessoal? Se você quer baixar pelo APK Baixa o APK, faz esse procedimento que eu estou mostrando aqui Ah, eu não quero instalar nada no meu celular, não quero correr risco, não quero ficar apaixonado que seja estranho, que eu não conheço Vai lá então, baixa no formato de aplicativo pela web, como eu mostrei no primeiro passo, tá? Clica aqui em abrir agora, ó Pronto, ó, já está abrindo aqui E agora é só fazer as configurações, né? Continuar Tem tudo aqui, ó, explicadinho, concordo com os termos, né? É como se fosse, olha aqui, já abriu É igual o izinho, né? Igual, na verdade, igual aquele O primeiro formato que eu já mostrei para você Já vem até logado com a minha conta aqui, tá? E ele fica instalado aqui, ó Tá aqui, ó, Gemini ali, ó Cliquei aqui, então agora o aplicativo está ali instalado, ó Pra garantia, você tem um celular aí, você tem um antivírus no seu celular, vai fazer o seguinte, ó Você pega aqui, ó Vem aqui, ó, no caso eu tenho Vou até passar aqui, ó, pra mostrar pra vocês O CapSky aqui, ó Vou passar aqui, ó, verificação do dispositivo Verificação rápida mesmo Pra nós tirarmos a dúvida Pra você ver que não tem vírus, não tem nada Olha aí, ele está fazendo a limpeza aqui Está fazendo a verificação, no caso, né? Vamos verificar aqui pra você Eu já quero verificar online Aqui ao vivo, pra você ver Que realmente não tem nada aí, não 100% boas notícias Não encontramos nenhuma ameaça, tal Legal, né? Então, show de bola Você verificou aí, tá? Eu vou até colocar aqui pra verificar Completo também, tá? Mas É isso aí Não vai encontrar nada Não tem nada aí Então tem duas opções pra você, tá? Muito bem, muito bem Então, espero que você tenha gostado Dessas duas dicas Pra você ter aí agora O Gemini Google Tá? Essa nova inteligência artificial Tá chegando E que com certeza Logo mais Vai substituir Aí o Google Assistente Tá? Então, fique por dentro Espero que você tenha gostado do vídeo aí Faça seus testes aí, tá? Comenta na descrição aí Se você já conhece o Gemini Já está instalado no teu computador Aí tem No teu computador Não, no teu celular Aí se você já usa Comenta aqui na descrição Até pra mim saber Porque vai que algum de vocês Já encontrou ele em outro formato De um outro jeito de instalar Passa essa informação aqui pra nós Pra nós atualizar o vídeo aqui E também compartilhar conhecimento Pelos demais que estão assistindo o vídeo Tá ok? Grande abraço, então Até o próximo vídeo Fui